Olha aqui o zâmbio. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Quando eu prometo, eu compro. Daca, minha daca. Comprei um presente pra você. Uma televisão colorida pra gente ver a novela do João. Ah, mas a novela é preto e branco. Mas os anúncios são coloridos. Eu acho melhor se lá dentro que o Rodrigo tá fazendo tixi em cima da penteadeira da senhora. Eita mundão, véio de guerra. Deixa eu ver aqui. Escuta, pra você, o que significa essa novela? Ó cupido, vê se deixa em paz. Ó cupido, meu coração que já não pode amar. Ó cupido, eu amei há muito tempo atrás. Ó cupido, já cresci de tanto solução. Ó cupido, ei, ei, é o fim. Ó cupido, vá longe de mim. Ó cupido, eu dei meu coração a um belo abate. Ó cupido, que prometeu me amar e me fazer feliz. Ó cupido, porém ele me passou por atrás. Eu vejo em função e meu amor não guiei. Ó cupido, ei, ei, é o fim. Ó cupido, vai longe de mim. Ó cupido, eu viro um coração cansado de chorar. Ó cupido, a flecha do amor só traz angústia e a dor. Ó cupido, mas se o cupido, o coração não quer saber de mais uma paixão. Ó cupido, por favor, vê se me deixe em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Ó cupido, ei, ei, é o fim. Ó cupido, vai longe de mim. Bom, o que significa a novela pra mim? Olha, eu tô mais preocupado o que ela vai significar pras pessoas. Mas é uma novela que eu gostaria de assistir. E dizem que a sua novela vai revolucionar o gênero, é verdade? Eu já li isso, mas nem eu, nem a Globo dissemos isso em momento algum. É desagradável isso, sabe? A imprensa, vocês é que inventaram isso pra ter o que cobrar depois. Mas é uma novela igual a qualquer outra. Teatro é teatro, cinema é cinema. Novela é novela e caipirinha é caipirinha. Depois como é que ele poderia querer inovar se ele nunca assistiu uma novela? É, eu tô escrevendo no escuro. Por que você, sendo um jornalista até certo ponto conhecido, autor de livros e poesia, um romance e três peças de teatro, resolveu fazer televisão? Bom, porque... Bem, porque eu acho que a gente não pode mais ignorar a televisão, né? A televisão é mais jovem do que eu. E aqui no Brasil ainda não tem se feito nada, né? Tá lá. Então pra que a gente vai ficar mantendo essa atitude assim, de intelectual, dizendo eu cá e ela lá? Não. E eu tô dizendo de televisão, no modo geral. Não no caso da Globo, especificamente. Eu acho que tem muita gente boa de teatro trabalhando lá dentro. Então, enquanto eu puder fazer o que eu quero, eu fico. Depois, eu caio fora. Meu filho é ruim do azulinho, mas não é possível, Pedro. Tomar banho, mudar de roupa de vez em quando. Oi, oi, oi. Opa! Oi, Tate, oi, João. O Tabico deve estar chegando. Que horas é mesmo a tarde de autógrafo? Cinco. Cadê o pai, hein? Ele saiu com o Zé Maria. Tô louco pra ver o Zé. É. Seu pai está muito preocupado com a novela. Tranquilo, mãe. Tudo em cima. Em cima, é. Ele disse que se você desmoralizar com o banco, vai se haver com ele. Não sabe onde é que ele foi, não? Ele está na padaria. E você, irmão da gente, como é que vai? Com o maior cartaz, né? Irmão do Zé Maria do João Guimarães. Está chovendo com a porta na minha hora. Quinze anos, cheio de namoradas, e o telefone não para. Ih, mãe, senhora, hein? A gente vem assistir o capítulo aqui. A gente ainda vai se encontrar na livraria. Entre livros. É, vamos lá embaixo, Maria Tereza, que eu estou louco pra ver o Zé. O craque internacional. Ah, João, chegou um telegrama pra você. Ah, deixa eu ver. Imagina, a Leilá Assunção desejando sorte. Essa, a Leilá. Pelo menos de nós dois, eu acho que ele não vai falar mal, não? Nós sempre estivemos do lado dele. Ele que sempre esteve do nosso lado, Padão Merindo. Vou escrever uma carta pra ele, dizendo no que nós transformamos isso aqui. Ai, desde que eu comecei a ler O Barão Rompante, do Ítalo Calvino, que eu fiquei com essa mania de passar as tardes em cima das árvores. Ai, mas é tão relaxante. Falar do colégio misto, da faculdade. Enfim, pra ele ter uma ideia no que tudo isso aqui se transformou. Faz tanto tempo, mas parece que foi ontem. Só o lago continua o mesmo. O tempo do Freire da Marcena acabou sumindo, né? Madre Encarnacion, irmã Angélica. Padre Batista. Eu andando de lambreta. Ai, aqueles tempos ingênuos, puros. O gênio. O colégio à beira da falência. O belchó. Você quer chupar mais longas? É pra chupar. O colégio à beira da wolfora. E aí E aí Há quanto tempo, hein, Padre Batista? É, eu sabia que ia encontrar a senhora aqui, aí no congresso. E como é que vão os índios? Não tem lido os jornais, não? É uma confusão danada, ninguém assume a responsabilidade. Sabe, irmã, eu gostei muito do relatório que a senhora fez sobre os colégios lá do Nordeste. É, foi uma dificuldade em pôr os nossos métodos, principalmente no Maranhão e no Piauí. É, a senhora tem algum compromisso para hoje de tarde? Não, eu estou de folga. Não, eu estava pensando em pegar uma sessão das quatro. Bem, contanto que dê para assistir a novela depois. Eu já imagino o que aquele rapaz vai fazer comigo. Ah, vai ser divertido, Padre Batista. Qual era o filme que o senhor estava pensando em ver? Dona Flor. Dona Flor? Não será um pouco picante? Se for, a gente sai, não é? Será? Não será um pouco picante? Está emocionado? Está feliz, João? Está emocionado? Como está lá, tá rico? Tudo bem, mãe. Eu tenho recebido o dinheiro e vou fazer um trabalho com o grupo brasileiro agora. Trabalho do que, meu filho? Nada assim de extraordinário, mãe. Mas, meu filho, você continua sossegado, calmo? Não, está botando os pés pela cabeça, não? Mãe, a senhora não concordou sempre com a minha maneira de ser, de pensar e agir? Eu continuo com você, tá rico? Só que eu fico aflita aqui no Brasil. Um dia eu volto de vez, mãe. E agora, o que você veio fazer? Eu vou até Albuquerque, eu não sei se vendo a minha parte para o Carneiro ou se fico só com o Belchior. Eles vão se separar, não? É, o Belchior está querendo pegar a parte dele e investir num colégio, abrir um colégio, um colégio experimental. Aqueles troços dele, não é? Pelo amor de Deus, olha quem está aí. Olha, eu não sei quem é o abraço primeiro. Vai ser tudo junto. Como é que vai, dona Alca? Muito bem, e você? Quando é que você estreia? Semana que vem, eu mando os convites. Obrigada. Fica mais cima. Tudo bem. Legal o seu contrário para a televisão? É, razoável. Para mim é muito dinheiro, agora para eles é uma ganharia. E filhos, nada? Nada. A gente está até pensando em adotar uma criança. Chato. É, mas como diz o pai, né? Foi Deus quem quis isso. Agora, em compensação, a daquinha partindo para o oitavo. Oi, menina, tá bom? Oi, Titiana, tudo bem? Tudo bem, você? A Rádio Marrakech. O que é isso? O que você vai fazer com esse dinheiro, meu filho? Deixa comigo. Eu faço virapó em dois tempos. Toma juízo, João. Você já está crescidinho, meu filho. Oi, Betina. Oi, Betina. Oi, amor. Como vai? Tudo bom? Senta. Você não foi na tarde de autógrafos? Ah, você acredita que eu esqueci? Ai, meu Deus, cabeça minha. Você quer beber um troço? Quero uma vodka gelada, mas sem pedrinha de gelo, tá? Tá. Ô, Maria! Quem me viu amar aquela garrafa de vodka que está dentro da geladeira, dentro do congelador? Bom, o caniço chegou. Assim, de repente? Como ele mesmo disse, subrepetencialmente. O Mederich se estreia semana que vem. Vai resolver o grande sonho da vida dele, fazer Hamlet. Tá parecendo uma criança. Você tem visto ele? De vez em quando. Tá, tá. Vem. Obrigada. Você não quer beber? Não, não posso. Eu estou tomando um antibiótico fortíssimo. Será que eu posso ver a novela daqui? Claro, menina. Verdade. Me diz. E o Dudu? O Dudu viajou para São Paulo. Foi fechar um negócio lá. Acabou com aquelas crises de ciúme? Está cada dia pior. Olha, eu não sei, achei que eu estava com a cabeça quando eu resolvi me casar. Eu estou com vontade de ir até Albuquerque em março. A Regina não está fazendo 15 anos. Como é que está aquilo, hein? A mesma. Só que eu vou ter que ir sem o Paulo. Seu pai? Não consegue nem pensar. Agora que ele estava começando a aceitar a ideia desse desquite, esse meu novo casamento ele não engole mesmo. E o Tavico, como é que está? Abatido. E com saudades. Pai, para que você colocava a jovem lá? Era. Será novo mesmo? Mais ou menos. Você vai ver na novela. Você vai fazer a novela, pai? Não. Tem um ator que vai fazer meu papel. Que ator que é? É Luiz Armando Queiroz. Oi, Maria Angélica. Oi. Já achou? Eu fui ao banco levar o balanço para o cadastro e ver de quanto será o desconto. Ah, o Caniço chegou no Brasil. E virá para cá na semana que vem, ele e o João. E o Mederix? Ele tem uma estreia. Mas com ele está tudo certo. Quer dizer que você cai mesmo fora? O negócio cresceu muito, Carneiro. Quando nós fizemos a sociedade, era apenas para ganhar um dinheirinho. Hoje nós temos 200 empregados, 20 caminhões, tratores. Eu prefiro transformar tudo isso numa escola. Já te disse, meu senhor. Estamos caminhando para o Mato Grosso. Lá nós temos o pai do Mederix, que tem campo grande nas mãos. Nós não podemos parar agora, meu senhor. A firma não pode, meu caro sócio. Mas eu posso. Eu prefiro. Adelaide. Você já soube da filha do delegado? Da Regininha? Conta, danadinha. Conta. Sei que é hoje que começa a novela do João, né? Daqui a pouco, João. Se fizer qualquer menção ao meu nome, e o processo? E o processo? Pode ter certeza que ele vai falar. Eu conheço muito bem o João. Então, você pode ligar para ele e dizer que seu marido não admite que sua mulher se mete num negócio desse de TV. Que bobagem, Giovanni. Bobagem, né? Bobagem! Ana Maria, você trouxe o meu leitinho? Já tomou quantos copos hoje? Me parece que cinco, não? Cinco, sim. Ana Maria, diga-me uma coisa. Você está muito feliz comigo? Eu sempre fui feliz ao seu lado, Giovanni. Você sempre me deu tudo. O Tavi, quando eu vim assistir aqui, ele ficou de ver lá do estúdio da Cissa. Tá nervoso? Um pouco, né? Não termina nunca esse desenho. Quantos livros vendeu lá, Maria Tereza? Quase 300. Isso é muito? É quase um recorde, né? Ih, olha lá. O Tupido wiederum, meu te deixou em paz O coração que já não pode amar E eu amei há muito tempo atrás E já que acende, ele diz que eu soube, sai E ninguém tem o seu fim O Tupido vai longe de mim Eu dei meu coração ao belo amante Que prometeu que amar e não vai fazer feliz Porém ele me passou pra trás Eu vejo que gostou em meu amor E que é o fim Oh, cupido, vá longe de mim Oh, cupido Eu vi no coração essa arte de chorar A flecha do amor só traz angústia E a dor Mas meu cupido, coração Não quer saber se faz uma paixão O seu amor se me deixa em paz Meu pobre coração já não afeta lá E ele é o fim Oh, cupido, vá longe de mim Olha a mão nervosa, nervosa Meu Deus, que coisa mais antiga, Luiz XV E as roupas? Aquele lá era o papai? Era, Tere Menina, nem na rua a gente podia fumar Puxa, que loucura E todo mundo sabe que meu filho namora sua filha Olha a Olga, olha o cabelo dela Olha, olha o teu amor O teu amor? Sobre sua filha A Maria Tereza que eu quero fazer A Maria Tereza que eu quero fazer Ah, o twist, que alienação, meu Deus Hoje é que eu penso como essa época foi a mãe da alienação Olha, mesmo a bossa nova que foi tão importante Se você analisar bem as letras, as músicas São de uma ingenuidade, de uma alienação total O barquinho, o pato que vinha cantando alegremente por aí vai Olha, a música mais engajada da bossa nova Foi o samba de uma nota só Beijo a você Queria agradecer a presença É, por favor Podia me informar onde é que fica o colégio, não, senhora auxiliadora? Vai pra doar? Olha, é que isso é engraçadinho Eu tenho idade pra ser seu pai, ouviu? O que é isso? Pode vai cá Eu só queria saber se é isso o caminho Vai que vem, eu vai atuar aí que o senhor acha Obrigado Bons tempos aqueles, hein, Mederics? Ele tem para fácil ser líder Eu quero ver agora Você fica lá mascando chicletes o dia inteiro, hein? Era moda, né? Caretice Agora, beijo Beijo, calmo O bem que seja na cara Pode apitar E sim te desacatar e lembre-se que você é uma autoridade Pode prender Seja filho de quem for Filha de Maria, eu freio Perfeitamente, doutor Isso é mole, é moleza, doutor, moleza Agora eu vim de São Paulo pra cá pensando que enfrentar bandido, né? Os pessoal falam que essa gente do interior é fogo Essas coisas, né? Aí o senhor me manda vigiar o namorado, né? Por enquanto Eu tenho outros planos pra você Por enquanto você fica na casa Se lembra do nosso primeiro encontro? Foi amor à primeira vista Hoje isso não existe mais, né? Hoje é que é bom Fica olhando aí que você vai ver como era muito melhor Um Drácula Esse João Guimarães Não era nada disso Dei uma memória péssima Esse pé arrapado Eu nunca imaginei uma coisa dessa Quer dizer Imaginar, eu já imaginei uma coisa A gente sempre tem uns pensamentos assim Tem as minhas bobagens assim Não fala agora não, minha filha Descansa A gente sempre tem uns sonhos assim Bestas Ser Luiz Casar com um príncipe encampado Lindo e culto Mas isso quando a gente é criança, né? Com aquelas coisas de Brigar de boneca, mais ou menos É um sonho Mas de repente A sua convidada é ser Luiz Ai, esquisito Ai, ai, ai Meu Deus E se na hora eu tremer as pernas, mãe? Ai, não, não Eu não quero nem Eu sou como eu sou Oh, Ana Maria filha Mas vai ter ensaio e tudo É tudo muito bem organizado Professor de etiqueta De elegância E depois se você ganhar Se você for eleita de Salto Kerk A prefeitura vai pagar tudo Até um vestido longo Não conversa com vontade E se eu tropeçar? E se eu despencar lá de cima? Ai, você é descansificada E a gente volta pra casa Mas você já ouviu contar De alguma miss que despengou lá de cima? Despencar, não Para, minha filha Você e quem sabe Eu não quero influir em nada Você já tem 19 anos, né? E o que você decidir Eu vou atrás Gostou? Se é para o bem de todos E felicidade geral da nação Diga o povo que sim É uma maneira, mãe É uma maneira Maneira de quê? Está indo sair dessa cidade, mamãe? Gostou? Você está preocupado? Só espero, Maria Tereza Que as pessoas entendam Mais nada Porta, revisão Boa noite Sonia 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 Cancunha Oh, gente Obrigada Obrigada Ninguém me perguntou Essa tirepidosa Jeroe Maria Tá É E aí É Enquerra Vale Boa 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 A graça! A graça! A graça! Você está preocupado? Só espero, Maria Tereza, que as pessoas entendam. Mais nada. A graça! E prometeu me amar e me fazer feliz! Ô cupido! Porém, ele me passou por atrás! Meu beijo me posou e meu amor não guia! Ô cupido! Ei, ei! É o fim! Ô cupido! Vai longe de mim! Ô cupido! Meu piro coração, cansado de chorar! A graça!